Exatamente você lê no título, ok? Hoje eu vou abrir a caixa de Pandora, vou te mostrar quanto que eu faturo com o site do ENERG, ENERG começou com o site, ok? Mas melhor do que isso, eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso também, vamos lá Fala galera Trunks, Peter aqui, fala sério, acho que todo mundo acha que site morreu, que ninguém mais lê site Presta atenção, hoje eu vou te mostrar nesse vídeo que os sites ainda dão dinheiro Eu tenho vários sites, são fonte de renda passiva pra mim há longos anos E eu digo pra você, eu paro de trabalhar no YouTube, em qualquer outra coisa que você conheça E os sites vão continuar, pra sempre, sempre vão colocar dinheiro no meu bolso Então eu sei que o que eu vou te mostrar hoje, vou te provar por A mais B que dá pra você fazer Dá pra você ter essa renda passiva também, você vai ficar com vontade de ter um, ok? Eu vou te mostrar como é que hoje é muito mais fácil ter um blog, principalmente com a ajuda da inteligência artificial Vou usar pra você aqui uma inteligência artificial que vai criar um post, assim, instantâneo Mais fácil do que você criar um post no Instagram Então se inscreve no canal, sempre dando dicas pra você ganhar dinheiro Aqui dinheiro não é inimigo, dinheiro é amigo Então conta com a sua inscrição, conta com o seu like, manda ver Bom, acho que muita gente me conhece pelo YouTube e pelo iNerd E muitos de vocês não sabem que eu comecei pelo site do iNerd, ok? Bom, na verdade eu comecei muito antes, com cifras, com letras Comecei com site, com programação Mas o projeto iNerd começou com o blog iNerd.com.br, que tá aí até hoje, ok? Não é uma coisa que me deixa rico, mas é uma coisa que bota dinheiro no meu bolso até hoje Até hoje Tem gente lá trabalhando no blog do iNerd, colocando matérias todos os dias, ok? Hoje a gente tem uma média de 3.2 milhões de acessos mensais Claro que tem meses que dá 7 milhões de acessos, outros que dão menos, né? Que é uma média, 3.2 milhões mais ou menos, né? Só que nos últimos 12 meses foram quase 40 milhões de acessos Então é bastante coisa de acesso Pra você ter noção, né? O YouTube até dá mais Tem sites que dá muito mais, eu tô falando do iNerd, né? Por exemplo, cifras dá mais acesso E cores dá mais acesso, letras dá mais acesso Mas o meu blog do iNerd Tá por aí, 3.2 milhões de acessos por mês Ok, agora você deve estar se perguntando Ok, Peter, mas quanto que isso aí te gera em AdSense? Quanto que o Google te paga por essas visualizações? Deixa eu só voltar um pouquinho pra vocês entenderem por quê Vocês sabem que quem tem canal no YouTube ganha dinheiro com AdSense também, né? Quanto mais visualização que você tem nos seus vídeos, mais dinheiro você vai ganhar É a mesma coisa com o site Aliás, o Google começou ganhando dinheiro com o site, né? Você ia lá, criava o teu site Aliás, o modelo é o mesmo até hoje, né? Você criava o teu site, se cadastrava no AdSense Pegava os códigos e jogava dentro do teu site e pronto Não tem nem meta da monetização Então você só basta colocar os códigos lá e começa a monetizar É uma grande vantagem com relação ao YouTube, né? Só que o blog do iNerd, hoje, atualmente, não faz mais parte do programa do Google Que remunera através dos anúncios Ou seja, eu tirei o AdSense do blog do iNerd Mas Peter, por que você fez isso? Você é louco? Você não quer ganhar dinheiro? Porque assim, ao contrário, por exemplo, do YouTube Você só tem o AdSense pra você ganhar dinheiro Você não pode ganhar dinheiro de outra forma Digo, monetizando as visualizações Você pode sim vender produto, fazer um monte de coisa Vender jabá Mas quem vai te pagar pelas views que você tem pelo CPM É o AdSense É o programa do próprio Google que vai te pagar pelo YouTube Pelas views que você tem do YouTube Insight não Insight você pode ter o AdSense Mas você pode ter outras coisas também ali dentro Vários outros patrocinadores ali dentro Você pode botar os banners do AdSense no teu blog Mas você pode também botar, sei lá, o Tabula Botar outros banners ali dentro que vão te dar dinheiro também Inclusive você pode botar junto, né? Contanto que não fique, lógico, um sobre o outro Fica aquela poluição toda Tem uns que pagam super bem, botando uns banners de vídeo, né? Vocês devem ter visto Aqueles que são aqueles pop-ups na frente do blog Aquilo, porra, aquilo dá um dinheiro forte, né? Por isso que polui Quanto mais poluído, mais dinheiro você ganha Então você tem que fazer um equilíbrio aí Então por isso que eu tirei o AdSense Porque eu fui pra outros Outros anunciantes que estavam pagando mais com o AdSense Que hoje me pagam mais com o AdSense Mas ok, Peter, então Quanto que você ganhava de AdSense Quando você estava participando do AdSense Com o teu blog em nerd.com.br Ok Quando eu participava lá em 2021 A gente teve um pico de acesso de 5 milhões De views no mês Então a gente ganhou ali 5 mil dólares Foi exatamente isso É como se a cada mil acessos Estou falando do E-Nerd, ok? Presta atenção Não é uma regra para todos os sites No blog do E-Nerd A cada mil acessos É como se fosse um dólar Mil acessos, um dólar Ou seja 40 milhões de acessos 40 mil dólares Isso só com AdSense, ok? E blog não é igual ao YouTube Que você monetiza só as views com AdSense Como eu falei Em blog você tem várias opções Pode juntar Pode botar todas juntas Desde que não fique algo poluído Visualmente Como eu falei Então você pode botar ali Patrocínio Parcerias Muitas outras coisas Que dá para fazer no teu blog E outra coisa bem importante É o assunto Tem assuntos Que são bem mais remunerados Outros nem tanto Porque por exemplo Você tem lá Beleza Eu tive 5 milhões de views No mês, ok? Só que a gente ganha dinheiro A gente é monetizado Por cada página Por cada artigo que você tem Então se eu escrevo um artigo Que de repente estou usando Algumas palavras São mais disputadas Por exemplo Finança Dinheiro Criptomoeda Que são as palavras São mais disputadas Lógico que eu não vou usar isso No Enes Mas só estou dando um exemplo Essas matérias vão render mais Do que outras matérias Que não estão usando Entende? Elas são mais disputadas Então no bolo todo Dá mais ou menos isso Que eu falei Mil acessos Um dólar Então geralmente Quanto mais específico Que nichado for O assunto que você estiver Escrevendo O seu blog como um todo Mais bem pago é Porque os anúncios São direcionados Para um público específico Isso encarece a parada toda Entende? Porque por exemplo O iNerd É um nicho muito aberto Todo mundo fala de entretenimento Cinema, de animes Ainda mais o iNerd Que mistura tudo Então é uma coisa Que tem muita gente falando Então tem muita oferta Para pouca demanda Digamos assim Apesar de ter muita demanda Mas tem muita oferta Agora você vai fazer Um blog sobre finanças Sobre criptomoedas Sobre fitness Nichos lucrativos Aí você está reduzindo O nicho Está reduzindo o seu nicho A tua audiência Você vai ter menos acesso Que um blog grande Com um nicho grande Como o iNerd Mas você vai ser Muito mais bem pago Às vezes até Mais relativamente Bem pago do que o iNerd Nem proporcionalmente Porque proporcionalmente Você vai ser mais bem pago Do que o iNerd Se você fizer um nicho Desse lucrativo Mas eu estou dizendo Relativamente Às vezes com pouca visualização Você já passou Em números absolutos O que eu ganho Vou te mostrar aqui Na minha tela Estou na calculadora Do AdSense Para só você ter uma noção Vou selecionar aqui Uma região Vou botar América do Sul E vou colocar aqui Uma categoria Primeiro vamos botar AdSense Entretenimento Ok? Vamos calcular aqui Bom, 50 mil views Ele está dizendo Que eu estou ganhando 1.362 dólares Não é o que eu ganho De jeito nenhum Eu ganho bem menos Que isso aqui Está vendo? Porra, 50 mil views Estou ganhando 1.362 dólares Mas beleza Vamos usar isso aqui Como uma catapulta Para a gente saber Um parâmetro Para a gente saber Quanto que a gente ganha Vamos trocar Vamos ver aqui Vamos aumentar aqui 1 milhão de views Eu ganhei 44 mil dólares Era para ganhar aqui Nesse caso aqui Eu, com esse número de views Eu ganharia aqui 1.640 dólares É o que eu ganharia Aqui ele está dizendo Que eu ganharia 44 mil dólares Então, beleza Estou passando para vocês A minha realidade Isso aqui não está batendo Com o que eu ganho não Mas vamos passar aqui Vamos trocar o nicho, tá? Porque eu coloquei o meu nicho Artes e Entretenimento Vamos lá América do Sul de novo E vamos trocar aqui Para, sei lá Finanças Você vai perceber Como é que vai aumentar Muito agora o valor Olha isso, olha O mesmo número de views Está vendo? Aqui, ó Visões de páginas Estava batendo 44 mil Agora está batendo 400 mil 400 mil dólares, né? Vamos botar um Marfé no chão 50 mil Aqui estava batendo Mil e poucos dólares Naquela hora, né? Agora está batendo 12 mil dólares É algo surreal A diferença de nicho Só para vocês terem noção Isso prova Que quando a gente Quando essas outras pessoas Outros youtubers aí Fazem cálculo De quanto ganha Fulano de tal No canal tal E vai usando só O Social Blade Eles estão errados Porque o Social Blade Não vê nicho Eu estou mostrando para você A diferença do nicho Não que esse valor Está batendo com a minha realidade E eu acredito Que não vai estar batendo Com a realidade de quase ninguém Eu não sei de onde Que o Google está tirando isso Mas dá para vocês Terem uma noção A noção de relação Está certa Ok? A relação está certa aqui É basicamente isso aqui Tipo, 10 vezes mais Quando você troca o nicho É isso Do meu nicho Para o nicho de finanças É isso 10 vezes mais Então deixa eu tentar Explicar para vocês O nicho do iNert Que puxa mais para o entretenimento Do que para a formação Para a informação Não me deixe usar Toda a capacidade Que um blog pode oferecer Para produtor de conteúdo Por exemplo Eu estou montando um site agora Do Nerd Negócios Nesse momento eu estou montando Está no backstage ainda Quer dizer, está nas conversas Eu posso fazer vários posts Nos blogs Dos mais diversos assuntos Que eu abordo aqui nesse canal E posso vender uma solução Em formato de infoproduto Para cada uma dessas coisas Você entende Tipo Eu não sei se eu me expliquei direito Por exemplo Eu posso fazer uma postagem Um blog Um artigo Sobre criptomoeda E vender um curso de criptomoeda Eu posso fazer um outro artigo Sobre finanças E vender um curso De educação financeira Vender um ebook De educação financeira Então posso vender um produto Para cada um Dos artigos Que eu estou postando ali E é um nicho Bem mais lucrativo Além de eu ganhar mais Quadsense Os próprios treinamentos Que eu estou vendendo ali Os próprios produtos Que eu vendo ali São mais caros O que você tem que entender É conteúdo de YouTube Produto de YouTube Conteúdo de Instagram Produto de Instagram Se vai né E aí Conteúdo de blog Produto de blog Eu posso fazer isso Porque eu tenho produtos Nesses nichos Lógico Mas eu posso também Me afiliar Vou na Hotmart Me afiliar um produto E vendo Eu posso criar O meu próprio produto Vendo lá E posso me afiliar A produtos que já existem E vendo lá também E faria isso Eu não preciso ficar Batendo a mesma tecla Com o mesmo produto sempre Eu começo a espalhar Vários produtos ali Então por exemplo Você criou um blog De games Você pode se afiliar A produtos relacionados a games Ou produtos relacionados a tecnologia Ou que tem a ver Com a tua audiência Que vai ler o teu blog Tem muito produto assim Que você pode vender Para a tua audiência Aproveitar uma galera Que já está rendendo Uma grana para você Para render mais os trocados Se você quiser melhorar Ainda mais no teu artigo Você pode usar no teu artigo Técnicas de copy e vendas Para criar textos Que são informativos E que entregam um conteúdo Mas que tem técnicas De persuasão e vendas No meio Ali no meio do teu texto Que as vezes a galera Nem percebe Para aumentar ainda mais As vendas Só para vocês terem uma noção O Google faz mais De 3.5 bilhões De pesquisas Por dia Agora imagina lá Meu site Bem ranqueado Para caramba no Google Tá lá em cima Você usa estratégia de SEO Para colocar teu artigo Lá no topo Cara, se você tem o artigo No topo Você tem uma galinha Dos ovos de ouro Vai para mim Um Um artigo Se você tem tipo Um blog com milhares De artigos Mas um Tá no topo Em uma pesquisa Que muita gente faz Você tem uma galinha Dos ovos de ouro O seu blog já está Virando renda passiva Para você Com esse artigo Você está recebendo Uma enxurrada De gente todo dia E aí você tem lá O material bem escrito Você tem uma oferta clara Porra Além do AdSense Que está te dando Você vai fazer Dinheiro com isso E você quer uma vantagem? Por exemplo Você fez um vídeo no YouTube Você percebeu Que aquele vídeo Está rendendo para caramba Está dando muita visualização Aí você pensou Porra Eu não botei uma venda Não fiz uma venda Podia estar ganhando dinheiro Para caramba Não dá mais para editar E depois que o vídeo For para o ar No blog Você pode editar Você percebeu Que aquele artigo Está rendendo Está dando view Todo mês para você Pera aí Esse artigo aqui Está sem venda Vou colocar um linkzinho Para venda Opa Esse aqui não está vendendo Tanto nesse artigo Vou trocar o produto Você pode mexer É o céu limite Para você com o blog Então vamos lá Vamos usar as métricas do Inédito Vamos imaginar aqui Em um artigo Eu consegui ter 100 mil acessos Então vamos supor Que 10% Desses acessos Leram até o final Então a gente está falando De 10 mil pessoas Que leram até o final Desses 10 mil 1% Compraram produto De ticket baixo 1% de 10 mil Dá 100 Então vamos imaginar Que 100 pessoas Então Dessa galera toda Comprou esse produto De ticket baixo Tipo uns 200 reais 20 mil reais Você ganhou com uma matéria Isso é totalmente possível Tem muita gente fazendo isso Você não vai conseguir isso Com todos os seus blogs Com todos os seus artigos Mas você vai transformar Todas essas páginas Em sementinhas Que vão render Igual post de Instagram Como eu falei Só que aqui Ainda é melhor Ainda mais você consegue SEO Ranquear seus posts Lá em cima Porque em post de Instagram Depois você postou Tchau Nunca mais vai ver Depois de um tempo Depois de 72 horas Artigo não Fica lá para sempre Sem aparecer Sem sair de casa Sem precisar fazer vídeo Falar com a câmera Nada dessas coisas Que muitos de vocês Não gostam E calma Jovem Macebo Jovem Macebo Eu vou te mostrar agora Como você vai criar O teu blog Primeiro a gente vai cair Naquele clichê De nicho Conteúdo e tal É que vocês estão ligados Você tem que escolher O teu conteúdo Ser um nicho Do que você vai falar Então pega alguma coisa Que você gosta Que você sinta prazer Em falar Para você poder escrever Todos os dias Não aperta Eu não sinto prazer em nada Então pelo menos Vai no nicho lucrativo Você vai Vai usar a inteligência artificial Para te ajudar A criar blogs Você vai Acabar aprendendo muita coisa Vendo outros artigos Vendo os outros artigos De outros blogs Para poder se inspirar Para poder escrever Você tem que saber escrever Beleza Mas vamos lá Vamos imaginar Que você escolher Um nicho bacana Um tema bacana Do teu blog Do teu site Então se você sabe isso Você sabe tudo Agora é a parte mais fácil De botar um site no ar Sim Botar um site no ar É a parte mais fácil Mas só é fácil Porque a gente vai usar A HostGerm E o WordPress Galera Eu insisto na HostGerm Porque é muito fácil Você fazer o seu site lá Na HostGerm A gente consegue Domínio Hospedagem Tudo a partir de 11 reais E 99 centavos por mês Não dá para comprar Um salgado E uma coca Mas dá para assinar A HostGerm E lançar O teu blog no ar É você investir No teu trabalho Com alguns cliques A gente consegue Contratar uma hospedagem Instalar o WordPress E ficar pronto Para começar a mandar bala Nos conteúdos Pente, o que é o WordPress? É o que você vai precisar É o motor Que você vai precisar Para rodar o teu blog Só isso Porque o teu site Não precisaria ser um blog Então não precisaria de WordPress Se for blog No estilo Oi Nerd No estilo, sei lá G1 Desse assim Tem matérias todos os dias Você precisa do WordPress E aí tudo facilita Para você Porque já tem painel de administração Sabe como é que funciona? Você vai ficar lá Com o teu painel de administração Você vai ter um botãozinho Para criar nova matéria Vai colocar título Vai descrever o corpo Vai colocar uma imagenzinha Basicamente é isso Se você apertar publicar Ele vai para o site Você pode deixar privado Basicamente como um vídeo do YouTube Você pode deixar privado Pode publicar E aí você vai escrevendo Vai ficando ali No painel de administração Você vai publicando Vai tirando o ar Você vai chamando novos editores Para te ajudar Vai dando permissão É um painelzão Simples demais Porra É fácil demais né galera É fácil Muito simples de mexer Ok Petrinha agora Para criar conteúdo Para a gente escrever Me dá uma dica aí Porra Vamos usar IA Né A gente tem o chat GPT Hoje em dia Porra Ninguém fica sem ideia Com o chat GPT Eu por exemplo Uso o GPT 32K Bosto para caraca né Hoje eu nem uso mais o chat GPT Mas você pode usar também Inclusive o grátis O chat GPT 3.5 Ele faz aquele trabalho grosso Para a gente E a gente refina A gente refina o conteúdo ali Para dar um ar mais parecido Com o que a gente falaria Nosso jeito de escrever E posta o conteúdo Olha lá Escrevi aqui ó No GPT 32K Que eu estou usando Ok Crie um post blog Com no mínimo 800 palavras Com técnicas de copywriting Avançadas E estratégia de SEO Sobre o tema de finanças Como oferta de um produto No final Vou deixar ele fazer o grosso Para a gente Enviar Repara Já está escrevendo Percebeu O editor nem cortou Nem fez nada Foi direto aqui Então está bem simples aqui Vamos lá E eu gosto muito desse chat Porque é rápido Ele tem muitos tokens Para a gente poder usar Então fica o texto bem certinho E já está gerando aqui O artigo que eu pedi Com técnicas avançadas de SEO Ou seja O trabalho de SEO Que a gente às vezes paga Para alguém fazer Para a gente Ele já está fazendo Nosso artigo O que é isso Peter? São técnicos Para que o nosso artigo Tenha muito mais chance De ficar em primeiro lugar Nos mecanismos de busca No Google por exemplo Está dividido em tópicos Ok? E se liga aqui Vem a matéria toda E no finalzinho Que eu pedi uma oferta Aqui vem a parte Da oferta exclusiva Repara Ah mas não acaba por aqui A jornada rumo A independência financeira É eterna E para realmente acelerar Seus resultados Quero lhe apresentar O curso mestres das finanças Esse curso cuidadosamente elaborado Irá transformar Sua compreensão Sobre dinheiro Investimentos E planejamento financeiro Agora imagine Suas finanças Sobre controle total Seus investimentos prosperando E você é caminho De uma aposentadoria confortável Aí que é oferta especial De lançamento Os primeiros 50 inscritos Através deste post Terão 20% de desconto No curso mestres das finanças Pô Já até inventou um curso Para mim Se você tiver com Com embalo aí Com hype Já cria esse curso para você Ou se afilia em um curso Né? Lógico E isso aqui Você pode também usar O chat GPT Pode usar o chat GPT 3.5 Se não der um texto Tão bacana Você refina Você vai ter que jogar isso No teu blog De qualquer jeito Então o que você vai fazer Você vai jogar lá No teu painel Na parte onde você vai estar Inserindo um novo post Você vai ler Você vai reler Muda umas palavrinhas Bota mais personalidade No negócio Deixa mais bonitão E posta Então o que levava De verdade O que levava 3 dias Para fazer Agora leva 3 horas Você vai deixar Essa oportunidade passar E só para você Se ligar no valor Dessa dica Ok? A Rocha tem tudo O que você precisa Principalmente Se você é amador Nesse lance de site É fácil de verdade E barato de verdade E mesmo assim Você vai ter um site Rápido Seguro 30 dias para testar Se você não gostar Eles devolvem Todo o teu dinheiro Acabou Você não tem risco Vai ter também O melhor uptime do mundo O que é isso? O teu site não sai do ar Praticamente não sai Ok? Outros servidores ainda Tiram o teu site do ar De vez em quando Esse não Tem servidores espalhados Pelo mundo inteiro Tem spot 24 horas Você pode falar com eles Em português Gerenciador de acesso seguro Wordpress como eu falei Tutoriais E até uma IA Para montar o site profissional Para você Você escreve lá Como você quer o site E aperta o botão E ele monta o site Para você Fora os templates que ele tem Você pode trocar o visual O teu site Pô, se ligou na facilidade O plano business Por exemplo Da Rocha É perfeito Para colocar as dicas Desse vídeo em prática E vai ser assim Você compra o plano de hospedagem Por um ano E ganha o registro De um domínio Por um ano grátis Eu já deixei o link Aqui na descrição Para você simplesmente Copiar a receita Que eu te dei aqui agora Do blog do iNerd E fazer o seu Faz o seu agora Curtiram o vídeo? Deixa o like Deixa o comentário Se vocês quiserem Eu posso trazer Inclusive alguém Do meu próprio time Que faz Que trabalha com o blog Para dar para vocês Uma aula junto comigo Vai ser legal para caramba Eu toparia Se vocês toparem Escreve aqui embaixo Obrigado por esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Sempre dando dicas para vocês Uma dessas pode mudar Completamente a tua jornada Lógico Você é o protagonista De tua própria vida Tem que ser Código antes não dá Então se inscreve no canal Ativa o sininho Até a próxima galera Fui!